A comissão cheia de rádios, duas ideias não tem de esconder os patos, um tempo roubado. Traz outro é o desenfreado, de novo mil rotas roubadas, Pra desculpar minhas mentiras, minhas loucas, exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado, A comissão que eu me peguei a mim. Mais uma dose, é claro que eu vou afim, A noite nunca tem fim, e por que a gente é assim? Agora fica comigo, só pra te ver, passando de volta, Enchendo de esperança, piloto a tempo da visão, Tirando de imenso em mesa, sorrindo a qualquer, fazendo piada de fácil, Chocando do olho, coração de acima, todo mundo tem um ponto fraco, Você é o meu lugar. O lugar. Ação que eu fosse, caindo eu choro, tenho que te apaixonar, Coração de um pouco, depois virar o corpo fora, Tô com um papaiá Achando o pai Tô com o cara que quer te amar Ei, ei Vai ser uma droga Porque eu sou o cara De três postos Se ele derrubar o golpe Assim vai de mim Vai ser novo Vai ser novo Vai ser novo Se ele derrubar o golpe Se ele derrubar o golpe Se ele derrubar o golpe Tô com o papaiá Mas não vai ser de nada Tô com o papaiá Mas não vai ser de nada Se ele derrubar o golpe Pra fazer a cabeça Não vai ser de nada Não vai ser de nada Não vai ser de nada E não é quarta-feira, ela saiu sem prensa pra voltar Tô pedindo, sem par nenhum, bem na porta da tua casa Tô pedindo, a tua mão, tem um pouquinho no braço E calhas dormindo a vez do teu pão As quais e restos me interessam Subi todos os rafios, será um tipo de rafios Subi todos os rafios Subi todos os rafios Sem pra motivos Subi todos os rafios E não tem ninguém dizer Subi todos os rafios E você e eu E o que eu quero agora? Música 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 Então hoje em dia, eu quero amar viver A comissão cheia de rapos Duas ideias não me respondem aos fatos O tempo não para Eu peço tudo, eu repeti o azar Eu creio de um selo de grandes novidades O tempo não para 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 Eu peço tudo, eu repeti o azar Eu não esqueço de me encerrar Eu esqueço, eu esqueço de me encerrar Eu não sei o que é melhor Eu não esqueço de me encerrar Eu não sei o que é melhor Eu não sei o que é melhor O direito no dia Tudo ensina Algo que não sou eu Não só existe vida Verdade no jeito Eu tenho saída Hoje Eu quero ver o sol Outra noite Tudo vai rolar O meu coração É só Me desejo te fazer O meu coração É aqui É aqui Essa é a destino O sol Eu mudarei a terra Em meu nome Eu me perdi que eu te pôr E desejaria A luz de minha A luz de minha A luz de minha O céu 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 Ou não Solidade e prazer em meu E tu esquece o que é bastante Você conhecida, sem todo o mar Quando você acredite que seja um dia E o meu corpo inteiro E você mistura aquele nome Parece que rir de tudo é que nos quer Desenso E você mistura aquele nome E você mistura aquele nome Você mistura aquele nome E você mistura aquele nome Vai ser só por aí Por aí Por aí